Aí sai a rodada, vem pra cá, belegão Se tu não aguenta, me vê só o tempo Cê sabe que eu, não tô sozinho Na Europa, zelada Me vagou na guarda, conversando aqui Da nota, tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamou as amigas Cadê a galera de Maceió, canta pra nós aí Vai, 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 vai Marina Ferrari, chega pro raio Só o Starz, o Starz e Deixamei uma novia, quem chegou foi o raio Aí, vai, 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 aí vou só O Starz e o Palmar e o Doni Meu tudo, CD, ETL e gravações Oi, Jura Lira, só quer ser o Natal Eita, porra Já virou a Marina Ferrari Marina Ferrari É, é tudo seu, tudo é seu, né Bora, bora, bora E essa princesa Pra que ter lido Tu não aguenta, me vê só o tempo Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caiu doce E virou o rapata Comecei na quinta Tá não dá tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamou as amigas Bastou um vídeozinho, vai Aí foi só o stories, o stories E com o paredão ligado e as garrafas de giz Foi só o stories, o stories E eu tô mais um matão, a festa é boa Aí foi só o stories, a gente foi do seu Com o paredão ligado e as garrafas de giz Foi só o stories, o stories E eu chamei, eu chamei Ô Cristian, ô Cristian Ai meu nego, ai meu nego, ai meu nego Era o Brasil, isso é a roda É ele, o gladiador